Fala aí seus variados, canal variado que já faz o sinalzinho da gang bem bolado trazendo os reacts pesados, sem demora, sem blá blá blá, sempre depois de 6 horas traz os reacts, se você quiser, se você não quiser, se você quiser, nós traz, se você não quer react, nós traz também canal feito pra fortalecer de duas maneiras, então você escolhe, já se inscreve, se inscreve e fortalece e sem demora, traga o som do moleque, deve vir cara aí, moleque deve vir aí quem não lembra, eu trouxe já o som dele e montei o campizinho da música Zoro a minha mulher, a minha morena, gamou, porque ela é fã do Zoro, ela é fã, ela é como igual o Vidita ela é fã do Vidita, ela é fã do Zoro, é os mesmos, como diz, pensamento, é os mesmos dois estourados ela gama demais esses dois personagens e trago pra você de novo, do moleque, deve vir aí, Chanel, nome da música, com fit menor boy, Stone e Kaique MC então, já pega a visão, Chanel em 3 em 2 em 1, corrente brilhando, relógio estradando, copo cheio e como sempre galera, armado até os dentes, eu não vou obrigar você a se inscrever não, não vou, essa arma aqui, não, é, não é, não é só pra fazer parte do vídeo você se inscreve, não vou atrai, prometo, prometo que eu não vou atrai só se inscreve e fortalece, let's get it B**** eu te levo pro céu, dou uma bolsa da Chanel, ela usa cutie, quer cuidar NBA, tropa na bala rosê, sina de gangue, nunca tô de ver derruba o casarama fazendo um eslê, 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 eslê ela é Chanel, b upside-B 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 upside-B00 eu levo pro céu o céu, nem tá na NBA mas seu danca no rei tem calebrão diz no meu coração essa emoção,uroaca pe de lado porque eu sou vilão louva palavra porque eu sou tipo ladrão pirro 212 essência de borne, ele é pra mim pra cima de rimbo é porque ela rosa para sendo poe, igual as suasinho, eu mato e falo bo quando ela me vê, fala igual picatinx yeah 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 dentro da bolsa, da Chanel Ela carrega bloco de papel Não, calma, calma, calma Eu vou mostrar aqui o que é mudança de flow Tipo assim, ó Eu, dentro dessa Ferrari, eu passo os carros Quando ela me avista de nave e quer ir pro sol Ela sabe que meu flow, ele é muito furo Tudo que eu tenho, nega, sabe que te quer mais Eu venho pro negócio do beat, só não falo lá o que eu falo Meu cheiro sem dólar, ouro rosinha na gaveta Ela quer roubar minha peita, diamante por cima da peita Coroço quebrado, não ligo pra dinheiro Fica de bolsa, dói, chanel Fica chique, colar de Nobel Logos e box tem muito papel Então essa grana leva ela pro céu Impede minha grana até chegar no céu Minha bitch só quer chanel Cédula e vê só papel De deixar o mundo cruel, deixar mais distante do céu Faz parte de família de réu, de réu Minha vibe não cai, não, não cai Sigo mudando de flor e você nem piscou Vai pra lá, sai Sigo lembrando do tempo que cê não ajudou Pedi sua ajuda, cê negou Agora quer chama de bro Quem tá no camarim do meu show, sai fora Você não tava lá quando eu precisei de tu Agora que eu faço o dinheiro, tu quer todo meu amor O guru tem vários blocos no restante Te disse, baby, que eu não sou mais quineante E todos os dias meu conto só cresce Todo dia ela me liga e nunca me esquece Porque aquela amboçada é Chanel Porque se eu levo pro céu Nem tá na NBA Mas se eu danca, não sei, tem igual Lebron E no meu coração essa emoção Cap de lado porque eu sou vilão Vai lá, confia porque eu tô tipo ladrão Pirro, two, one, two Essência de bonilha pra mim pra cima de embo É porque ela é rosa, parece no pool Igual que as fazinhas eu mato e falo bu Quando ela me vê eu falo igual a Pikachu Que eu te levo pro céu E dou a bolsa da Chanel Ah, ela usa pra ti Ah, quer lutar em NBA Ah, eu vou te abençoar Ixi, tá aí, moleque Deve, cara Aí, o sol tá insano, moleque O sol tá monstro Chanel, confitinho menor Boy, Stone e Carrique MC Moleque Trabalho é insano Valiações de flow Demais, demais de variação Gostei demais Vibe dançante Energia a mil na música Como vocês poderiam ver aqui A vibe contagia A gente começa a dançar aqui Porque é insano Não sei não A gente começa a mexer como uma lagartixa Mas tá insano demais A letra O beat A distribuição das quatro vozes E, moleque Gostei A distorção Bem usada Aplicada Nas vozes Aí Essas vozes Ficam uma distorção Com meio sexy As subidas A descida Demais Trabalho Sensacional Perfeito Aí Chanel Gostou? Curta e se inscreve Não gostou? Curta e se inscreve Assim Porque quanto mais gente Mais like Mais longe vaza Mais longe vai o trabalho Vocês Divulga no Instagram No Facebook No WhatsApp Manda para os amigos da escola Porque se os amigos da escola Virem se inscrever aqui Fortalecer Assim o trabalho E você vai mais longe Quanto mais like Mais like Mais o vídeo vai ser recomendado Para outras pessoas ver Então já sabe Canal variado Feito para fortalecer vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Let's get it